Acreditam que o parcelamento do Pix é uma boa pra pagar tudo, sem dever a ninguém, outras pessoas estão devendo e luxando, né? Luxando nas redes sociais. Só olha isso, gente. Eu vou contar pra vocês que é ótimo, porque esses itens de luxo podem parar na justiça pra quitar a dívida que tá em aberta. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Alexandre Rico, que vai explicar pra gente, pra quem principalmente tá nos assistindo, como é que deve se comportar, né, Alexandre, numa situação dessa. Bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos. As redes sociais, elas mudaram em muito a dinâmica das pessoas, né? As pessoas postam diariamente, as pessoas gostam de ostentar nas redes sociais. E para efeito de processos onde credores estão buscando bens para a satisfação dos seus créditos, as redes sociais se tornaram uma ferramenta muito significativa, muito importante. Nós temos visto aí diariamente devedores postando artigos de luxo, postando ali uma vida que demonstra a existência de recursos financeiros positivos e os credores, então, pedem aos juízes de direito a penhora de bens específicos. Então, o devedor, que muitas vezes oculta patrimônio, ele acaba, ele próprio, fazendo prova da existência de bens, de patrimônio passível de uma execução, de uma penhora, para a satisfação dos créditos daqueles credores que sofreram com o inadimplemento de obrigações. Muito bem. Fê, você tem pergunta para o nosso queridíssimo doutor Alexandre? Eu tenho várias dúvidas. Pô, bom dia, obrigado, né? Em primeiro lugar, obrigado por dar essa entrevista. Na verdade, assim, eu já vi várias pessoas que ficam postando em mídias sociais, artigos de luxo e tudo mais, mas que não são delas. Como é que vai pedir penhora de um bem que não necessariamente tem ali uma... Como assim não são delas? Me explica melhor. Não, tem serviço de aluguel de celular. Tem gente que aluga jatinho para fazer de conta que tem. Exato, tem serviço de aluguel de jatinho, tem serviço de aluguel de... Tem um monte de coisa. Às vezes é de... a posse de um relógio não é da pessoa, é um amigo. Mas o cara fala na rede social que é dele o jatinho. Trata como se... Ah, tô aqui no meu jatinho, entendeu? É. Gente. Ele posta ali e tal. Eu já vi muita gente que vai lá, pega um relógio muito caro, posta assim a foto, só que assim, deixa meio de canto, de uma maneira assim, que você dá uso, você vê que ali é um Patek Philippe, você vê que é um Rolex, mas assim, o cara pode nem ser dele. Então assim, como é que é isso? Como é que funciona? Já aconteceu casos assim? Explica, doutor. É, isso acontece bastante, né? Nas redes sociais nós temos muito do viés da ostentação. Muitas pessoas realmente pegam bens que não são de sua propriedade, são de propriedade de terceiros e fazem postagens justamente para aparecer nas redes, aparentarem ter uma vida diferente daquelas que de fato tem. O grande desafio que nós temos nos processos é justamente esse, mostrar para um juiz de direito que existe ali uma publicação, que existe ali uma determinada prova da existência de um patrimônio. Determinada uma penhora, evidentemente que haverá ali uma busca e apreensão daquele bem, nós teremos ali a possibilidade de acessar aquele bem. E caberá àquele devedor comprovar que aquele patrimônio não é dele. Isso através, evidentemente, notas fiscais e provas que são criadas dentro do processo judicial. Mas é uma realidade que acontece bastante, sim. Como é que você prova, por exemplo, que um relógio muito caro é daquela pessoa de fato? E como é que... Bom, na medida em que a pessoa tem que provar que não é dono, como é que a pessoa prova que não é dono, geralmente esses relógios são muito caros, não. Eles têm certificado e têm que vir com o nome da pessoa, entendeu? Sim, não. E você também tem nota fiscal em seu nome, que você precisa fazer. Ah, mas se você tem que provar que você não é dono, você não vai mostrar nota fiscal. Ô Daniel, você já está querendo contrabandear, meu irmão. Não, olha. É um papo sério, é um papo sério, é um papo sério do doutor Rico, rico, né? Ele é rico. Olha só, é um papo sério, entendeu? Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Apresentar o Daniel José para o delegado da Polícia Federal de Guarulhos. Eu vou pedir o telefone, porque ele foi esses dias no pânico, eu vou ligar para o Emílio e pedir o WhatsApp dele. Doutor, não liga, ele já quer contrabandear, já é outro rolê, entendeu? Doutor, por favor. Bom, a bem, na verdade, são situações que acontecem bastante, né? Mas o que nós temos é o seguinte, cabe ao credor mostrar para o juiz onde existem os bens que são passíveis de satisfação do crédito. Então, na medida em que existe uma publicação numa rede social, onde aquela pessoa se coloca como proprietário, se coloca como dono, é determinada uma penhora do bem. No momento dessa penhora, existem as manifestações judiciais, onde o devedor vai dizer que aquele bem não é dele e, caso seja de terceiro, também pode existir a intervenção deste terceiro no processo, chamando para si a propriedade ou comprovando a propriedade. E ela se dá, evidentemente, através da demonstração de uma nota fiscal e de elementos outros de prova que indiquem a propriedade efetiva daquele bem. Então, cada caso, ele é analisado com as suas especificidades. Mas o fato é que muitas pessoas, indefesas em processos, dizem que não têm patrimônio. Às vezes, até numa penhora de conta corrente, não existem ali recursos financeiros, mas ostentam nas redes sociais uma vida muito diferente daquela que se vê a nível bancário. Então, a pessoa não tem o dinheiro, mas viagens, restaurantes caros e o uso de bens, que são bens de consumo com valores elevados. Então, bolsas caras, relógios caros, óculos, muitas vezes veículos, motocicletas. A rede social acaba desnudando uma realidade que o devedor oculta dentro do nível processual. Sem dúvida. Doutor, posso só aproveitar aqui a participação do doutor para tirar uma dúvida sobre um assunto, gente, que ganhou muito destaque durante essa semana. É o possível caso de bigaminha envolvendo o irmão da influenciadora Virginia Fonseca, que é casada com o cantor Zé Filipe. Certo, Filipe Campos? Sim, a Virginia. É isso mesmo, gente. Nos últimos dias, o William Guzmão apareceu supostamente traindo a namorada. Mas foi aí que veio à tona a informação de que ele é casado com uma outra mulher desde julho de 2018 nos Estados Unidos. A pergunta que fica é, um casamento realizado no exterior vai gerar efeitos aqui no Brasil, doutor? Olha, um casamento realizado no exterior, para que ele possa gerar efeitos no Brasil, ele precisa passar por um conceito jurídico de homologação daquela situação de casamento no exterior. O casamento nada mais é do que um regime jurídico patrimonial que nós legalizamos através dos instrumentos e documentos que nós temos aqui no país. Nós temos tanto a questão do casamento como a questão da união e o Estado. Agora, um casamento fora do país, para que ele possa gerar todos os seus efeitos, ele precisa passar, ele precisa ser referendado, por assim dizer, dentro da nossa sistemática jurídica. O fato é que questões que envolvem patrimônio, questões que envolvem as obrigações e as responsabilidades patrimoniais, elas podem vir a ser discutidas, sim, com a existência de um casamento no exterior. Seria aquela situação onde a pessoa busca, muitas vezes, uma equiparação com a união estável. A pessoa busca uma declaração, por assim dizer, de uma união estável para gerar os seus efeitos patrimoniais e jurídicos. Isso é um pouco complexo. Sim, doutor, acho que a Antônia Fontenelle tem uma pergunta para fazer para o senhor. Claro, com certeza. Bom dia, doutor. O caso desse rapaz é pelo que eu estou vendo. Ele casou com uma gringa, ou seja, perdeu o green card, a pessoa inteligente. Foi isso? Mas, enfim, não me interessa. A minha pergunta para o doutor foi... Olha, o que eu tenho, eu daria para você, mas o programa acaba. Nomes de famosas que usam óculos falsos, bolsas falsas, relógio falso. Muito. Graças a Deus, não é o meu caso, porque eu tenho um de cada, mas é original. Mas, Antônia, você podia passar para mim esses nomes que eu dou aqui em off, meu amor. Te passo, inclusive tem uma que é muito famosa, Fabiola Raip, fala dela direto. É muita bolsa Chanel, tudo falsa. Então, vou continuar devendo, tá? Porque na hora que for buscar para pagar, vamos ver que é falsa e não vai pagar nada. Faz o quê nesse caso, doutor? Bom, todo bem que for... Bom, Antônia, bom dia. Todo bem que for penhorado, for objeto de uma penhora ou de uma percepção, por assim dizer, judicial, ele vai passar por uma avaliação. E dentro dessa avaliação pericial, as suas características serão identificadas. Então, características a respeito da originalidade desse bem, a condição que ele esteja material, se aquele bem tem algo que o deprecia, tem algum elemento ali que tire o seu valor, né? Isso tudo é analisado a nível pericial. Então, caso seja um óculos, um relógio, uma bolsa, enfim, qualquer bem de consumo é falsificado, por assim dizer, isso vai aparecer no processo e evidentemente vai gerar um impacto a nível da continuidade ou não daquela penhora, já que o bem, em tese, não vai satisfazer a obrigação. Ele não vai ter uma funcionalidade por aqui. Se for falso, então não vai penhorar. Depende do bem falso, né? Porque tem alguns bens que têm algum valor econômico mesmo sendo falsificados. Aí cabe ao credor abrir mão daquela penhora, por assim dizer, ou dar continuidade buscando outros bens para a satisfação do seu crédito. Escuta, vou falar uma coisa para vocês. O que tem de apresentador de podcast MC com relógio falso, vocês não fazem ideia. E tênis, e tênis, e tênis. Você fez, você não faz ideia, mas você não faz ideia. É um negócio assim impressionante. Muito bem, doutor Alexandre, muito obrigado. Você gostou do sobrenome dele, né, Felipe Campos? Rico, eu gosto desse nome. Pois é, nós conversamos aqui com o Alexandre Rico, ele que é especialista nessas questões todas aí, principalmente no pagamento de dívidas com itens de luxo. Obrigado, doutor, volto sempre, viu? Muito grato, excelente programa a todos vocês, muito grato. Obrigado, gente.